Pessoal, sem sombra de dúvidas, o Brasil não é para amadores mesmo. Teve aquela marcha dos prefeitos para Brasília para poder mendigar dinheiro para o Lula. Pois é, o Bolsonaro até falou que na época dele, o prefeito não precisava ir para Brasília e ficar mendigando dinheiro não. O dinheiro caía na conta certinho. E durante esse evento da marcha dos prefeitos, o Lula foi até vaiado. Mas isso foi dentro do evento. O que aconteceu depois do evento é que faz você entender que o Brasil realmente não é para amadores. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso aqui para o meu vídeo não cair ou não perder a monetização. Vamos lá. Depois que terminou o evento dos prefeitos, os prefeitos se retiraram a uma casa de atrações adultas, sabe? E caíram na porcaria. Vamos dizer assim, né? Para vocês entenderem, né? Troca a palavra aí por aquela que os outros usam para xingar a mãe de Juízes. Pois é. Então caíram na porcaria. É. E aí o que aconteceu foi que são vários prefeitos que entraram nesse guardel. Num evento depois ali da reunião com o Lula. E tem uma lista do nome desses prefeitos. E essa lista está em nome, está nas mãos de gente que vai usar isso contra eles durante o período eleitoral. Vamos lá. Matéria do jornal Metrópolis. Eu vou trocar o nome só para o meu vídeo não cair mais, tá? Políticos caem na paularia. Vocês estão lendo aqui o que está escrito, né? Em boate após evento no Distrito Federal. Vai, prefeito. Tá. Pelo menos 50 garotas de programa participaram do evento. Os prefeitos estiveram lá. Na hora que terminou o evento, a prefeitaiada foi toda lá para esse evento. Um evento adulto. Chegando lá, os assessores com o prefeito, o evento lotado. Tinha mais macho lá dentro, mais homem lá dentro, do que as garotas. E aí, elas se esbaldaram. Porque quem pagava mais, levava. Virou um verdadeiro leilão. E aí, segundo o que a gente teve de informações aqui, na matéria do Metrópolis mesmo, tá, gente? A própria matéria do Metrópolis disse o seguinte. Olha, o negócio foi tão tenso, mas tão tenso, que tinha prefeito comprando ali uísque de R$ 1.200, comprando coisas caras. E as meninas saíram no custo de mais que R$ 2.000. Eles tinham informação até de valores, para você ter noção. E a lista desses prefeitos foi divulgada. Inclusive, chegaram até a vazar alguns, para demonstrar que eles realmente sabiam quem estava lá dentro. Dois prefeitos de Rondônia estavam em boate de prostituição em Brasília, de jornalista. Eles foram participar da marcha dos prefeitos e depois foram para a farra usando o dinheiro público. Pois é. Usando o dinheiro público. Então, lá, a galera estigando lá e eles tentando chamar a atenção das meninas de que eles tinham mais poder de compra para poder, vamos dizer assim, seduzir as meninas, né? A grande questão é, se tornaram vítimas da sua própria lascivia. Vítimas do seu próprio malcaratismo, de usar dinheiro público para isso. E o que acontece é que há informações nos bastidores de que o governo Lula já tentou filmar, documentos. Que o PT, a turma do PT, tem isso de quem estava lá dentro. E que isso aí pode ser muito bem utilizado na hora certa e certos vídeos vão vazar contra opositores. O pessoal do PL, o pessoal da direita, está morrendo de medo de que prefeitos vinculados ao PL estivessem lá. Inclusive, a informação que tem nessa matéria do universo pop aqui, é de que estava lotado de prefeitos pastores lá dentro. Inclusive, em partidos de pastores, tinha um monte lá dentro. Pois é. Vamos ver. Logo, logo, essas imagens vão vazar. Deixa só começar a eleição que você vai ver essas imagens vazando. Pessoal, o Luiz Lima publicou um trecho da participação do Bolsonaro no evento que aconteceu em Ribeirão Preto. E eu tenho que tirar o chapéu para o cara, porque realmente o evento foi grande. Queimei minha língua ao falar por que ele não fazia logo um evento de tal magnitude, de tal porte. E acabou o que o homem fez. E está matando a pau, viu? Olha só, trecho do evento que aconteceu hoje em Ribeirão Preto. Tem filmagem também do Bolsonaro chegando. Ele postou várias imagens. Mas essa aqui chamou a atenção. O pessoal fazendo fila para conhecer o Bolsonaro. Tirar foto. Todo mundo que foi, levou alimento, conheceu o Bolsonaro. Pessoal, o pessoal que vocês estão vendo na fila aí, é o pessoal que foi para fazer a doação. Foi para fazer a doação, o Bolsonaro prometeu, falou que ia tirar foto de todo mundo. E o pessoal, na foto. Pois é pessoal, será que conseguiu recolher muita coisa? Já já eu trago a informação para vocês. Pois é pessoal, foi um evento bonito. Quando é para ajudar, é sempre bem-vindo. E aí, o Coronel Zucco e o Bruno Zambelli fizeram uma publicação com algumas informações acerca dessa participação do Bolsonaro. Olha só o que disse aqui o Coronel Zucco com a publicação do Zambelli, né? Gente, a vinda do presidente Bolsonaro é um sucesso. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Já temos 15 carretas lotadas. Já mais de 100 toneladas. E olha, cada hora chega muita gente abraçando o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Obrigado São Paulo por abraçar todos os gaúchos. Tamo junto. Pois é pessoal, mais de 100 toneladas. E não tinha acabado não. Essa gravação do Zucco era de mais ou menos umas 4 horas da tarde. O evento ia até as 7 horas da noite. Eu gravei antes e já deixei preparado aqui para vocês. Então, a gente vai ter os números ao certo. Mas vai ter muita gente que doou aí. Evento bonito que aconteceu com o Bolsonaro aí para arrecadação lá para o Rio Grande do Sul. Realmente, o Bruno Zambelli ainda brincou, né? Corre aqui neto para ver a doação. A ideia é que lá no ginásio do Guarani, onde vai estar com taxírios também, a arrecadação vai ser maior ainda. Então, falando aí, chegar muita, muitas toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul. Vamos lá. Outra matéria que eu vou trazer para vocês agora. Na sexta-feira, eu repercuti essa matéria. Para quem me acompanha, viu eu falando que Lula participou de um evento em Nova Lima, lá em Minas Gerais. Fica ali na região próxima de Belo Horizonte. E em Nova Lima, Lula participa da inauguração de planta industrial que marca a retomada da produção de insulina no Brasil. Só que nesse evento, hoje, saiu uma divulgação de um, vamos dizer assim, de um conflito que surgiu ali dentro e fez com que os deputados do Lula se levantassem, os aliados do Lula, fossem embora e deixassem o Lula para trás. E saíram revoltados ainda, tá? Tem até um trechinho aqui do momento em que eles foram pedidos para, foram, teve o pedido para retirada deles. Pois é, eles se sentiram ofendidos porque eles chegaram e sentaram ali, bem de frente ali. E aí o pessoal chegou neles, o pessoal que estava organizando o evento, e falou que eles não tinham nenhum lugar especial e que não poderiam se sentar ali não. Então, mesmo sendo parlamentares e mesmo sendo aliados, né, do próprio governo Lula. E disseram para eles que eles não podiam sentar lá. Eles se levantaram, se sentiram incomodados porque aqueles lugares estavam reservados para parentes de outros deputados amigos do Lula e eles não tiveram o direito de sentar lá e foram embora. É o que disse a matéria do tempo. Segundo a matéria aqui, a informação foi confirmada ao tempo pelo líder da oposição, que é o Ulisse Gomes, do PT. Abre aspas, todos nós estávamos indo embora porque fomos expulsos de onde sentaríamos. Disse quando já saiu do local. Além de Ulisse, estavam presentes André de Jesus, também do PT, Cristiano Silveira, do PR, Dr. Jean Freire, também do PT, Bela Gonçalves, do PSOL e Lohana, do PV e Ana Paula Siqueira, do Rede. Todos foram expulsos ali do evento do Lula e parece que eles não ficaram muito satisfeitos com o Lula. A SECOM entrou em nota e falou que pede desculpas pelo mal entendido, mas parece que o Lula está começando a queimar até as fichas com os próprios aliados, né. Parece que ficaram ali meio que com raiva do Lula. Pessoal, olha só, outra matéria que a gente vai discutir, matéria da Revista Oeste. O Congresso deve analisar vertos sobre a tipificação de fake news. Eu já falei isso com vocês, mas a possibilidade é que amanhã seja votado isso aqui. E é tenso, tá? Os oito vertos do ex-presidente Jair Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional devem estar na pauta na sessão do Congresso Nacional, que está prevista para acontecer na terça-feira, dia 28. Entre os motivos, os dispositivos vetados por Bolsonaro, está o que previa a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa ou disseminação de fake news com pena de até cinco anos de prisão. Abre aspas. Promover ou financiar pessoalmente ou por pessoa interposta mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que seja capaz de comprometer a agidez do processo eleitoral, diz o trecho vetado. Você tem noção do que esse artigo fala? Ele fala o seguinte, olha, se você divulgar uma informação e essa informação, na visão dos ministros do TSE, dos ministros dos tribunais, entenderem que pode prejudicar as eleições e que pode ser uma fake news e é da cabeça deles que sai a fake news, você pode pegar cinco anos de cadeia, além de ter o post removido, talvez perder canal, entre outras coisas, e pode pegar cinco anos de cadeia com isso. É tenso demais. Quem vai falar o que é fake news e o que não é fake news? Então, assim, é muito, muito tenso e é muito perigoso essa situação mesmo. E aí eles estão querendo derrubar esse veto do Bolsonaro. Feito isso, nem precisam mais de pele das fake news. É só pegar qualquer um que faz uma divulgação de vídeo durante o período eleitoral, os tribunais vão ganhar superpoderes e vão mandar prender gente que faz crítica ao candidato que eles não querem à torta e à direita. E aí é preocupadíssimo, preocupantíssimo isso, até porque jornalistas também vão tomar na lata com uma dessas. Então, assim, é insano, é insano. Vamos lá, outra questão. A gente já sabe como funciona o governo Lula. Não tem medo de ir para cima dos críticos. Olha só o que diz até o UOL. Governo triplica pedidos a PF, maioria investiga ataques a Lula e Janja. Ou seja, triplicou os pedidos, qualquer um que critica Lula e Janja, eles pedem para a PF investigar, tá? Os pedidos de investigação encaminhados pelo governo, a Polícia Federal, dispararam no terceiro mandato do presidente Lula e já representam mais que o triplo das solicitações feitas durante todo o governo Bolsonaro. Houve 159 pedidos de abertura de inquérito feito pelo Ministério da Justiça entre janeiro de 2023 e abril deste ano, média de 9,9 por mês. Já entre 2019 e 2022, a pasta encaminhou 44 solicitações a PF para abertura de inquérito, média de 0,9 por mês. O levantamento foi feito pelo UOL junto ao Ministério. A maior parte dos pedidos, ou quase todos, né? Foi feita na gestão Flávio Dino, que ficou mais tempo no comando da pasta. Hoje o ministro do STF, chefiou o Ministério de janeiro de 2023 até janeiro deste ano. No total de 159 pedidos encaminhados, 135 foram em 2023 na gestão dele e 24 na de Ricardo Lewandowski, que assumiu em fevereiro. E uma coincidênciazinha é que é só contra a oposição, contra críticos do governo Lula. E ainda tem gente que diz que isso é normal. Pode ser qualquer coisa, menos normal. Vamos lá. Outra coisa que não é normal é o caso do Felipe Martins. A gente já vem falando sobre isso aqui, ou como advogado, já fiz análise para vocês sobre essa situação. Moraes manda a defesa explicar declaração escrita de Felipe Martins à imprensa. Deixa eu explicar para vocês. O caso do Felipe Martins, vocês já conhecem, né? Está preso até hoje. Disseram que ele viajou e não tinha viajado. E aí o Felipe Martins falou, olha, eu estou me sentindo um preso político. E na pessoa dos advogados, eles levaram essa informação até a CNN. Falaram para a CNN, olha, Felipe Martins disse que está se sentindo um preso político. O ministro Alexandre de Moraes mandou que a defesa explique, explique, o porquê que eles falaram isso para a CNN. Era para explicar o porquê que eles falaram uma fala do Felipe Martins para a CNN. Tá, é o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou a defesa de Felipe Martins a explicar uma entrevista do ex-assessor de Bolsonaro à CNN. A ordem é de 20 de maio. Ou seja, mandou explicar uma entrevista que não aconteceu. Foi uma informação que o advogado levou até eles, né? A emissora, contudo, Martins foi representado por sua defesa. Os advogados disseram ao veículo de comunicação que o cliente se sentia um preso político. Então, mandou o advogado se explicar sobre isso. Através de uma declaração escrita, através de sua defesa nos moldes que assegura o artigo 41, inciso 15, da lei de execução penal, observaram os advogados a Moraes, um dia depois da intimação. O artigo 41 da lei de execução penal garante ao preso o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita ou outros meios de informação. Simples reprodução de opinião ouvida pela defesa, com declaração escrita mediada pela própria defesa, não configura entrevista ou sabatina. Gente, é uma decisão judicial, é uma ordem judicial, para que a defesa se explique do porquê ela levou informações do preso para fora. Você imagina se começar a ser proibido isso? Pessoas que se sentem até ameaçadas mesmo, na sua liberdade, com o abuso de poder, não podem cernar a sua opinião ou a sua defesa para meios de comunicação lá fora. Isso aí, gente, não é normal dentro do Estado Democrático de Direito. E é por isso que a Revista Oeste fez a crítica que não faz sentido, tá? Não faz sentido você proibir uma pessoa que está presa de comunicar lá fora e falar, ó, eu estou preso aqui politicamente, eu estou aqui sem ter cometido nada. E ainda mais no caso do Felipe Martins, que é um caso bem emblemático aí da justiça brasileira. Não é isso? Estou errado? Está certo? Pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado a gente até o final desse editorial. Daqui a pouco tem mais um, tá? Então não esquece, não, nove horas eu estou de volta aqui com vocês, trazendo mais conteúdo para te manter sempre bem informado aqui. Tá bom? Abraço e até lá.